Fala rapaziada do canal, como é que você está? Aqui é a Júlia de mostrar aquele vídeozão top rapaziada. Olha só, como descobrir se o guia de válvula do cabeçote está ruim com o teste de rolha de champanhe, pessoal. Aí cadê o champanhe? Bora tirar aqui a rolha. Calma aí, olha só. O testezinho da rolha de champanhe é exatamente isso aqui, pessoal. Está aqui, ó. Esse guia aqui é novo, acabei de colocar ele, certo? Novo. Vocês vão ver o barulho que ele faz quando ele está novo. Você vai empurrar ele todo para fora assim, ó. E na ponta dele, ó. Na ponta dele, ó, você vai empurrar, ó, até ele sumir. Aí faça isso também com retentor, sem retentor, tanto faz. Olha só, o primeiro teste é esse, ó. Você vai puxar a válvula e ela vai sugar de volta para dentro. Presta atenção aqui, pessoal. Olha só, ó. Deixa eu vedar aqui direitinho. Espera ainda. Olha aí, ó. Ó, ele volta, ó. E quando você vai empurrar ele para dentro, ó. Olha aí, ó. Ele tem uma resistência, ó. Ele não sai. E o outro teste da rolha de champanhe é essa, ó. Eita, que delícia, hein? Olha só o barulhinho. Olha só, pera aí. Olha aí. Eita! Que delícia. Isso é bom demais. Isso aqui, pessoal, é o teste da rolha de champanhe na sede. Na sede não, porra. Na guia de válvula, pessoal. Se liga só, eu estou errando aqui, ó. Olha só. E quando ele está bom, olha aqui, você segurou aqui, ó. Segurou. E quando você puxa a válvula, ó, ela volta, ó. Olha aí, ó. Ela vai voltando. Espera ainda, ó. Olha aí, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Olha aí, ó. Ó. Ela volta, pessoal. Porque ele está dando um sucção. Então, ó. E quando você fecha aqui, que puxou, ó. Oh, delícia. É exatamente isso aqui. O guia de válvula está top filé. Tá certo? Se você quer saber se o guia de válvula do cabeçote está bom, é só fazer o teste da rolha de champanhe. Simples assim. Que a rolha de champanhe, quando você faz, ó. Se eles estão, chega e estrala, né? Delícia. Isso é bom demais. Bora de novo. Só para a gente finalizar o vídeo, ó. Gostou? Senta o dedo no like. Se inscreve, você que não foi inscrito. Se tiver gostado, ó. Ative o sininho das notificações, porque todos os dias tem vídeozão aqui no canal, ó. Topzera. Rapaziada, muito obrigado. Está acompanhando sempre. Agradecido. Deixou o comentário também. Mais ainda. Valeu. Aí sim. Dá aqui, vou mandar aqui um salve aqui para o Teteco. O Teteco em Séries Goiás. Está sempre no vídeo aqui, deixando aquele comentário. Rapaziada, eu não sei se Teteco é o nome dele ou é apelido, mas não. Eu acredito que é apelido. Porque o nome dela está, Valteir. Valteir, mais um negócio lá. Está certo? O sobrenome eu não estou lembrado. Teteco, muito obrigado, meu amigo. Valeu. Show de bola. Você é o cara. Aí quando alguém me chama dizendo que eu sou o cara que eu sou nada, não sei que tipo de cara que você quer que eu seja, né? Olha aí, de novo, ó. Bora finalizar. Ô, Delícia. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.